E aí E aí pessoal beleza bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR galera hoje eu vou fazer uma corridinha aqui Fórmula 1 Ó Tem muito tempo que eu não trago a corrida de Fórmula 1 e eu tô aqui em Spa, Franco Champs Vou fazer a corrida com uns camaradas aqui Vou largar em último lugar, deixa eu mostrar o interior do carro Cara, aquele espetáculo né Volantinho com os comandos todos aqui Carro em tamanho real Cara, no Opus Rift aqui é sensacional jogar Fórmula 1 cara A sensação de velocidade é do caramba Bom, então chega de enrolação Vou ligar minha câmera interna pra você ver a mão do tiozão aqui e vambora pro rolê Vamos lá galera, vamos preparar aqui pra largada Vou tentar fazer uma manobra riscada ali na frente A gente tem duas vermelhas Isso foi Vou ficar por dentro A gente tem duas vermelhas Eu vou ficar por dentro Eu vou ficar na frente Eu vou ficar na frente Amém. Vamos lá, galera. Concentração. Não é o bicho, hein? Estou aqui em terceiro lugar. São três voltinhas só. Opa! Quase. Vamos tentar pegar o vato aqui do coleguinha. Cheguei, cheguei. O cara não quer abrir, não. Você está de brincadeira comigo. Dei essa travada no freio. O cara travou no freio. Vamos tentar buscar o primeiro. É do ar difícil. Porque geralmente o primeiro do cara anda muito aqui no Aceto Costa. Já foi embora. Vamos tentar pegar ele. Os caminhos estão quentes agora. Mas o cara meio que está show, velho. Consegui abrir um pouco aqui do... Consegui abrir um pouco aqui do terceiro lugar. Me dá uma certa segurança. Estou usando a pista inteira, mas não consigo chegar a perder, não. Caramba! Estou lá fora. Quase que eu perdi o carro. O cara colou em mim aqui agora. Deu uma travada de rodas ali desnecessária, hein. O cara colou em mim aqui agora. O cara colou em mim aqui agora. Quase que eu perdi o segundo lugar. O negócio agora é garantir o segundo lugar aqui, né. Faltando só uma volta. Melhor do que jogar a corrida fora. Um pouco sem estabilidade. Vamos embora, vamos embora. Consegui ver ele de novo ali, mas... Ficou impossível chegar lá, hein. Aqui nasci outro posse é assim, cara. O primeiro lugar ele é muito lindo, gente. Ó. Está subindo ao ruído, eu estou descendo. Parece que pode acelerar, velho. Parece que ele perde força. Olha lá. O cão em cesta, ele perde força. Tem que cuidar dessa zebra aqui. Eu estou atacando muitas zebras. Estou atacando muitas zebras e estou perdendo lugar. Vou levantar a primeira aqui. Vamos ver o primeiro lá na frente, mas... É difícil chegar. Eu não consigo chegar não, velho. Está muito longe. Uau. Você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo que eu rodei aqui na última volta. Sacanagem, velho. Olha o meu carro. De repente, será que é pneu? Pode ser pneu que foi embora. De repente o carro rodeou de nada, cara. Que sacanagem, velho. Estava indo tão bem. Está travando o pneu mesmo, velho. Consegui um pódio, mas... Com... Com sabor de derrota, velho. Que pena, cara. Que pena. Bom, galera. É isso aí. Fiquei em terceiro lugar. Não foi a corrida que eu queria, não. Mas espero que tenham gostado do vídeo de Fórmula 1. Parei um pouco com o Drift. Vamos dar umas corridinhas aqui. Que mais vai ter vídeo de Drift para vocês aí, beleza? É isso aí, galera. Até mais. Valeu e... Fui. Fui. Fui.